A Defesa Civil informa Neste domingo 24 de setembro, o dia amanhece com a presença de tempo firme e o sol aparece entre nuvens em todo o estado de São Paulo. Como não há previsão de chuva, o destaque gira em torno das temperaturas, que aumentam gradativamente no decorrer das horas, garantindo uma sensação de calor intenso em todo o estado. No período da tarde, os índices de umidade relativa do ar devem cair significativamente. E a tendência é de que o risco para incêndios florestais aumente, demandando assim a devida atenção em áreas mais vulneráveis. Nos centros urbanos, a qualidade do ar deverá diminuir, por isso é importante se manter hidratado. A máxima para este domingo é de 37 graus e mínima de 20 graus na capital paulista. Em Sorocaba, a máxima será de 38 graus e mínima de 20 graus. Em Aracatuba, máxima de 40 graus e mínima de 22. Já para a região de Rio Claro, máxima de 39 graus e mínima de 21 graus. Defesa Civil do Estado de São Paulo Abertura 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 Obrigado.